E aí 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 Ah, tá indo para o YouTube Todo dia E aí E aí E aí Pronto Entrei faz duas horas Nossa Gostei do 4x6, cara Da 4x6 O Felipe só tava aqui Uhum Tá 1, 2 8, 11 1 8, 9 Não, é 8, 9 que tava minha 899? é mudei aqui colocou o seu pneu ta 58 a mesma coisa eu acho que ta transmitindo eu acho que ta transmitindo vocês vão bora na quali? 3 olha lá 1 1 e Não tem que ligar com esse não. Será que não? Não. É, tem que registrar uma volta. Sim, nem coloco duro. Eu dei 3, 4 voltas vermelhas. Eu vi. Eu falando, faz mais uma. Eu pensava que era a chuva a corrida toda. Ele falou, chuva? Não, eu falei, a corrida toda. Você consegue, jovem. Eu nem lixei nos traféus, não. Eu queria um litro do automotivo, deixei com 30. Também. Eita, coisa diferente. Paz. Gosta mesmo. Assim não sai de lado, jovem. Pode frear. Não, tá dando a gente pegar o jeito. Eu acho que é mais a gente que é o jeito. Eu acho que é mais a gente que é mais Kézer. Eu vou o projeto. O jogo não sai de lado. Eu não acho que é nada. Eu acho que é aqui o jeito. Eu acho que é mais o jeito... E você fica do Resistance. Então, eu acho que é mesmo que... Não tenho reta, não adianta. Será que agora vai? Não vai, não vai. De Williams não faz, velho. De Williams não vai. Eu sei que tem que olhar certinho, rapaz. Cada mergulhada que deram na quarta ainda, que eu tive que deixar o Cavoo. Foi, foi. Você não sabe como é que é nosso trem daqui. Aqui sim é limpo. Tá aí em frente. Segura. Auxí, Auxí, Auxí. Não tem reta, olha. O Williams não faz. Começa a sair muito de frente. Não dá pra ir por fora, não. Uhum, Mercedes faz fácil isso aqui. É o normal. A RBR também faz, claro. Curva, né? É o normal tipo o que? McLaren? Faz, faz. A RBR também tava de McLaren, hein? Ah, tá, vai. Espera aí, você só pode fazer um trenzinho, nós. Deixa no mínimo, deixa no mínimo. Ih, tá muito ósimo. Uhum, é, é, tá. Fazer uma relargada três lado a lado. A gente gosta também, né? Vai dar um lado só. Um, dois, três, vai. Nossa, mas aí foi feio, hein? Nossa, mas aí foi feio, hein? Vamos, Jogos. Deixa só Kori tanto, não. Deixa no mínimo, é isso, cara. Não, 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 não. Não precisa esperar tanto. Vai ficar direitinho. Vinte por fora aí, irmão. Sim, mas vai, ó. Você ainda tá do lado. O Winston vai, a gente tá maluco. Ixi, mergulharam aqui. Tem que tá bem comprometido com o Frayvon. Tem que ter a confiança. Tá um ponto nove aqui. É aí, vai super. Vou tentar fazer um mergulho lá. Vamos abrir o resto, não. Tentar mergulhar. Tentado. Nossa, freio muito tarde. Eu freio o máximo tarde possível. Eita, 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 eita. Bem no meio. Beleza. Não, 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 não vocês na reta eita eita vai se o core perdeu valeu mano valeu abraço beleza salu eita vi ee v l at at ee ee track ee ee